Oi gente, tudo bom? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as orquídeas, principalmente as falenopsis, que estão estragando as raízes. Muitas pessoas estão deixando nos comentários dizendo que as raízes estão estragando, que de repente apodrecem, ficam bem gelatinosas e só fica aquele fiozinho do meio, quer dizer, ela apodreceu toda mesmo. Então gente, isso daí realmente é por conta da grande umidade agora dessa época e também da rega exagerada, né? E também por conta do substrato, que deve estar acumulando, é um substrato que puxa muita água, né? E fica guardado ali. Então até isso daí evaporar nesse frio que está fazendo, né? Em muitas regiões aqui do nosso país, isso daí está ocasionando esse apodrecimento. Então quanto menos substrato, né? É melhor, porque aí, né? Vai evitar que isso aconteça, principalmente quando você compra. Essa daqui depois eu vou falar com vocês, vou até deixar o vídeo no final, tá? Como eu recuperei essa daqui que ficou sem raiz nenhuma, ela era linda, vou deixar para vocês verem. Parecia até uma Wanda de tanta raiz e aconteceu que como ela estava aqui, ó, quase pendurada, né? Já estava pendurada, tinha um monte de pauzinho assim sustentando. Aí o que eu fiz, né? Eu cortei uma parte de baixo que estava assim perfeita, gente. Vocês vão ver, muitas pessoas já viram, mas, né? Como que ela estava. E depois que eu cortei, eu plantei assim, ó, é uma aqui, né? Que é essa daqui e aí as raízes que eu queria que nascesse cake aqui. Tudo bem. O que aconteceu? Mas era assim, muita raiz, tinha muita raiz mesmo, não era nunca para ter acontecido aquilo. Só que como vocês lembram do vídeo que eu mostrei, eu coloquei própolis, aquele própolis spray. E o própolis, na verdade, ele criou uma camada, né? Que secou as raízes, secou tudo ali naquele local. E aí acabou secando as raízes e aí nem que apodreceu, mas cortou, né? E acabou que elas começaram a morfar. Acabou ficando sem raiz nenhuma e agora que ela está recuperando, ó, já está bem recuperada, na verdade. Nasceu o cakezinho, como eu mostrei para vocês também naquele vídeo. Deixei um vídeo aí do início ao fim, o que aconteceu e como que ela está hoje, ó. Tá vendo aqui? É como se ela, ela costuma dar, essa espécie aqui, ela costuma dar muitas raízes assim aéreas mesmo. Tá vendo? Ela vai nascendo raiz no decorrer do comprimento dela todo. Conforme ela vai crescendo, vai colocando raiz, né? Ela parece até muito com a vanda mesmo, mas ela é até uma semi-terrestre. Ela é uma dória despuxérrima pelórica. Muito linda. Então, gente, tá vendo como que ela está, ó? Cheia de raízes vindo para todos os lados. É como se aqui, ó, fosse uma nova planta. Tá vendo? Teve uma abinha aqui de uma folhinha. Aí, como se tivesse nascido um cake desse, né, meiozinho aqui. Mas, na verdade, não. É porque ela é assim mesmo. Ela tem um comprimento assim, ó, maior, né, do que as falenopsis, né? Apesar de ser uma prima das falenopsis, ela não é uma falenopsis. Mas o mesmo que serve para recuperá-las, também serve para recuperar falenopsis, vanda. Então, gente, é o mesmo procedimento. E uma coisa muito importante, gente, que aqui em casa eu não posso fazer muito, porque como é regra automática e eu aqui eu não tenho outros lugares para conseguir colocar as plantas, eu estou até fazendo isso. Estou fazendo um lugarzinho assim para eu colocar alguma planta em recuperação, né? Quando eu viajar, aí não vai ter jeito. Vou ter que retornar para ela receber água. Mas, fora isso, eu estou deixando ela sem molhar. Essa daqui não, porque essa daqui já está recuperada, né? Não é o caso dela. Mas, se você fizer isso, por exemplo, sua planta está atacada por fungo. O que que você precisa fazer primeiro? Limpar ela toda, tirar daquele substrato. Muitas vezes, quando as raízes, né, vem apodrecendo assim, não é só fungo que está ali. Também tem as bactérias, entendeu? Então, nesse caso, você tem que limpar aquela parte que está toda, né, gelatinosa, limpar bem o que você conseguir, deixar secar, tá? Você tem que deixar secar e não colocar mais água ali. O que que acontece? O fungo, ele evolui muito mais rápido e ele também evolui por causa da umidade, por causa daquela água que está ali. Então, se você não molhar mais, ele vai parar, entendeu? Ele não vai desenvolver tão rápido. E aí sim, você vai cuidar. Então, no primeiro dia, você vai, tira tudo que você conseguir, coloca essa planta apoiada num, como eu vou explicar no vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, num vaso sem nada. Não coloquem nada dentro desse vaso, porque isso daí vai continuar molhando a planta. Então, coloquem num lugar, ou em cima de um jornal, ou num vaso mesmo para a planta ficar ali quietinha. Coloquem num lugar quieto, deixe secar debaixo de uma luz, né, gente? Vocês não podem deixar também ela no escuro. Coloquem num, escolha um canto para você colocar as plantas que estão dando problemas. Não coloquem elas juntas. Isso também não é legal. Eu aqui não tenho muito jeito, né, como eu falei para vocês. Mas, se vocês fizerem isso, é mil vezes melhor, porque aí evita de dar problema em outras plantas. O que aconteceu aqui comigo, tá? Por isso que eu tô falando com vocês. Então, fazendo isso, deixando ela secar, no dia seguinte, vocês vão fazer uma mistura com o leite, o leite de vaca. Pode ser também o leite magnésio, você escolhe. Aí você vem, pega uma seringa, coloca assim, tipo meio ml de água, e coloca meio ml de leite de vaca. Eu vou colocar aqui embaixo, porque eu não vou conseguir visualizar. Aí você vai fazer uma misturinha de 50% a 50%. Com leite de magnésio, você também pode fazer a mesma mistura, 50% a 50%. Aí você vai, gente, no local que tá atacado e coloca assim, ó, de lado, com a planta de lado e vai colocando, entendeu? Vai deixando cair, tá? Que é para poder não cair muito no substrato, não cair muito nas raízes. Coloquem só mesmo num local atacado, tá bom? Para vocês verem, olha só o que aconteceu com essa. Ela tava com a folha aqui, né? Uma folha aqui, e ela começou a nascer raiz aqui. E eu acho que por isso machucou a folha, eu não sei o que aconteceu, e acumulou água. E nisso, olha lá o que que aconteceu, ó. Tá vendo as pontinhas de raiz aqui nascendo? Olha lá, tem até a prece com uma caixa vindo também. Sei que desse problema sério aí nessa planta aqui, ó. Não sei como que vai ficar isso, se vai continuar evoluindo. Eu só sei que eu tirei ali do orquidário, coloquei na minha sala, que tem uma lâmpada lá, que eu coloco as flores, né, quando elas estão floridas. E essa lâmpada é uma lâmpada de LED bem potente, e ela mantém a mesma intensidade de luz que eu tenho aqui no orquidário. Só que aí, ali, eu não molho, né? Ela não tem irrigação automática. Aí, não está molhando essa área aqui. Aí, o que que eu faço? Eu pego um borrifador e venho aqui nas raízes dela. Troquei até de cachepô, porque ela tava num cachepô também estragando. Eu venho aqui, borrifo as raízes, pra ela não sentir, né? Porque ela já foi replantada, né? E não posso ficar com ela sem molhar as raízes. Ela tem que também ter, né, a hidratação normal. Mas não estou molhando essa parte aqui, ó. Nem as folhas eu estou molhando, não estou molhando mais. Vou deixar ela aí até isso, né, secar por completo mesmo e ver evolução, ó, tá? Essa folhinha nova que tá crescendo. Então, isso daí que é importante, gente. Você tirar e não molhar mais o local, tá? É porque aqui eu não tem muito como fazer isso. Quando eu estou em casa, né, tudo bem. Mas quando eu não estou, não tem como. E aí, as coisas só vão acontecendo, né? E evoluindo. Muito provavelmente, essa planta aqui estava com esse problema já há um tempo e desde a época da lindona. E eu não vi, porque ela ficava também pendurada, ó, essa daqui, a lindona e essa daqui que eu mostrei pra vocês, estavam todas juntas, todas assim, uma pertinho da outra. Então, gente, isso aí é uma prova de que, ó, o fungo alastra. A impressão que dá é que teve bichinhos, né, que picaram a planta, tá vendo? Tá toda fundinha aí com as pontinhas pretas. Isso daí parece até que foi algum inseto que, né, que mordeu. Mas pra vocês verem, ó, tá vendo? Tá super, super tranquilo. Ela tá suja ainda, mas das aplicações antigas, porque, tá vendo, ó, daqui pra baixo. Quando ela cresceu, não tinha. Mas aqui era, foi quando eu tava aplicando antes de viajar. Tá vendo, gente, como que é? A gente, né, para de prevenir. Olha o que que acontece, né? Ai, gente, pior, né, a lindona, né, que eu acho que não vai ter jeito mesmo. Aquelas raízes tão só murchando. Mas aí, gente, eu queria falar isso pra vocês. tá com problema na planta? Separa, entendeu? Separa, cuida dela com carinho, coloca na luz com certeza, não pode deixar ela, né, e deixa ela quieta naquele lugar e coloca, não evita de molhar com água, tá? Só mole no local com o produto que você vai tratar. E o resto da planta, as raízes, você molha. Agora, se tiver sem raiz, né, se tiver assim, sem raiz, aí, aí você vai ter que, vai ter que ver um jeito, porque você vai ter que molhar as folhas. Porque também, a gente compra, né, é, falenopsis, que às vezes vem com essas manchinhas também, tá vendo? Ó, esse daqui foi algum machucadinho, essa foi aquela que meu marido me deu, né? Algum machucadinho que teve, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Então, você vê que isso daqui foi alguma coisa mecânica mesmo que machucou, tá vendo? Rebentou aqui a folha, aqui arranhou, não foi um ataque de fungo, isso daqui mesmo foi machucado, ela até cresceu mais, ó, a folhinha. Olha, gente, como que ela tá, tá vendo? A planta direitinha, e essa daqui, ó, já tá vendo um botãozinho novo, ó, que gracinha, né? Quer dizer, vai continuar florindo. E essa daqui, gente, não tinha, tava sem a pontinha, olha, já tava quebrada a pontinha, aí não vai continuar, né? Quando você compra a planta e ela vem num substrato que, você não tem experiência ainda de como molhar, que é tipo de coco que puxa muita água ou musgo, gente, não deixe, não deixe mesmo, porque mesmo que você não regue sempre, mas a hora que você regar aquilo dali vai ficar, ó, muito tempo pra secar agora no frio. E aí, quando você for ver, né, no final das contas, adeus planta, né? Porque não vai ter jeito. Aí, gente, ó, vamos supor que tivesse essa daqui sem raiz nenhuma, né? E com problema de fungo aqui na folha, como tá aqui. Não teria muito o que fazer, né? Porque se ela tá sem raiz, tá com algum fungo na folha e não tem jeito, você vai ter que molhar essa folha. Aí, vocês procurem molhar aonde não está com fungo. Evitem molhar no lugar ou na folha que está com fungo, pra poder a planta também ficar hidratada, pra dar tempo de nascer novas raízes, novas pontinhas de raiz. Essa daqui, gente, ficou sem raiz nenhuma, nada. E olha só como que já tá hoje, mas por isso, porque... E perdeu muitas folhas, entendeu? Não tava assim, não. Essas folhinhas aqui todas são novas. Essa daqui foi a que tava no vídeo pela última vez. A daqui, ó, caiu. Tinha folhas maiores, um monte de folha, mas foi tudo indo embora. E é isso que importa, gente. Mesmo que demore, mesmo que essa daqui demorou meses pra chegar nesse ponto, de começar ainda da raiz. Ó, levou meses. Acho que tô desde setembro, outubro, lutando com essa planta. E agora que ela tá assim, ó, você imagina, né? Não é uma coisa rápida. A orquídea não é rápida. Ela tem o metabolismo bem, né? Devagarzinho mesmo. Então, não adianta você querer milagre, não. Vou rir falar adubo de enraizamento e quer que ele logo dê certo, logo enraize. E adubo também, gente, não é um enraizador, assim, topotente, entendeu? Então, gente, pra quem tá me perguntando nos comentários que as raízes estão apodrecendo, que a planta tá com folha preta, o que que pode fazer, como fazer, essa é a minha dica, tá? Eu vou deixar os vídeos que eu fiz referentes a isso aqui no final. Esse vídeo aqui agora, que eu também dei uma dica a mais, que é pra você separar, né, a planta e deixar secar aquele local o máximo que você puder, pra poder você conseguir controlar mais fácil o fungo. Porque o meu jeito aqui de cultivar, molhando todo dia, é mais difícil de controlar. É dessa forma que eu posso ajudar vocês, mostrando como eu faço, tá? Ó, espero que vocês gostem, espero que ajude, ajude muito a vocês, quem estiver precisando, porque eu sei como que é, a gente fica, né, bem triste mesmo, vendo as nossas plantinhas assim. Mas vai dar certo, gente. Tenham fé, né, façam direitinho. Então tá, gente, um beijo grande e até o próximo. Tchau!